Transplante Capilar Transplante Capilar Transplante Capilar Transplante Capilar Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Transplante Capilar